Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Aves da Guerra. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu acho que essa aqui foi a melhor resenha do Albert. Por quê? O que acontece é o seguinte, gente. A guerra do Vietnã, ela sempre foi uma coisa muito controversa nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são uma democracia, né? Então, toda democracia tem pesos e contrapesos. E esses ataques aéreos, ou os ataques navais também, que eles faziam contra o Vietnã do Norte, eram cheios de regras. Bom, gente, uma coisa que pouca gente sabe é que o Chuck Yeager, o primeiro piloto a romper a barreira do som, voou 414 horas e 127 missões durante a Guerra do Vietnã. Agora, outra coisa que menos pessoas ainda sabem é que o Yeager participou de um conselho de justificação. O que é isso? É o que os civis chamam de corte marcial para oficiais. Ele julgou um colega, também coronel, que teria violado uma das regras de engajamento na guerra. Segundo o que o Yeager conta em sua biografia, esse julgamento foi bastante desagradável para o moral da Força Aérea. Vocês podem encontrar o livro do Brigadeiro Yeager na Amazon, chama-se Voando nas Alturas. O livro é maravilhoso, é um hino de amor à Força Aérea dos Estados Unidos. Bom, pessoal, outra coisa que é importante na resenha do Albert, eu acho que ele conseguiu mostrar o que era o clima entre os aviadores americanos ali. O clima de incerteza, o clima de precisar fazer o certo ali dentro das regras de engajamento. Se você errasse, você ia responder um inquérito policial. Essa aqui é um inquérito policial militar. Essa aqui é a realidade. A realidade da vida militar, eu preciso explicar para vocês, é que as pessoas não são cowboys. Você entra lá, você vai cumprir regras o tempo todo. Eu falo sempre isso, vida militar é uma coisa bastante estreita, tá gente? Não é como aparece nos filmes. Esses desejos aí de vingança, etc, é coisa de filme, tá? Na realidade, meu amigo, se você fizer fora do piniquinho ali, o cajado vai cantar em cima de vocês. E a Marinha dos Estados Unidos, gente, ela teve uma responsabilidade muito grande nos ataques aéreos ao Vietnã do Norte. Os primeiros pilotos, os primeiros prisioneiros da Guerra do Vietnã eram da Marinha dos Estados Unidos. Porque eles voavam, os porta-avios chegavam próximos, eles voavam em cima de Hanoi. Enfrentavam, né? A verdade é que enfrentavam a melhor defesa antiaérea do sudeste asiático, tá? Nos anos, no final dos anos 60, início dos anos 1970, o Vietnã do Norte tinha a melhor defesa antiaérea. O melhor equipamento que os russos exportavam era cedido para o Vietnã do Norte. Lógico, nem tudo, eles tinham coisa melhor dentro da União Soviética, mas o equipamento que era fornecido ao Vietnã do Norte era muito bom. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que os americanos perderam mais de 10 mil aeronaves durante a Guerra do Vietnã. Só para vocês terem uma base, os Estados Unidos tinham 200 bilhões de habitantes em 1970, né? Que é equivalente ao Brasil hoje. Seria equivalente? Nós perdemos também 50 mil, 56 mil pessoas numa guerra. A sociedade brasileira não ia aguentar isso, gente. Se chegasse no Brasil 56 mil caixões de jovens que tombaram do outro lado do mundo, não tem sociedade do mundo que aguenta isso. Só para vocês terem uma base, as perdas soviéticas, tá? Num período de intervenção menor no Afeganistão, que os russos ficaram lá quase 10 anos aí, foram 15 mil militares, né? E a União Soviética praticamente quebrou o Afeganistão, foi um dos fatores que levou a União Soviética a quebrar. Então é aquela história, nenhuma sociedade aguenta isso. Uma sociedade democrática, que nem a americana, o preço político de uma guerra dessas é muito alto. Então eu queria que vocês refletissem isso, pessoal. Não adianta ficar aí, eu vejo muita gente aí citando estatísticas, senão porque o americano ganhou uma batalha disso, ganhou uma batalha disso, daquilo que importa que é o seguinte, meu amigo, o cidadão médio vai ver na televisão todo dia, ele começa a ver, ver caixão chegar, vai em cerimônia, morreu um vizinho, morreu um sobrinho, morreu um filho. Chega uma hora que a sociedade começa a fazer pressão em cima da política. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, né? E esses pilotos que vocês veem no filme A6, o Intruder, o voo para o inferno, eles passaram justamente por isso. Eles são vítimas também de todo esse turbilhão, essa pressão política. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então. O Intruder vale a pena ser assistido. A Guerra do Vietnã tem que ser melhor conhecida pelas pessoas, tá? Eu acho que esse filme, ele coloca uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui no canal Orte da Guerra, tá? Que a guerra é o rabo, a política é o cachorro, é o cachorro que abana o rabo e não vice-versa. Então não adianta, eu vejo essas conversinhas do pessoal aí, chegou, ah, porque veio a guerra, fez isso, é barota, gente. Se você, a hora que a política cansa da guerra, que ela cansa, ela dá a volta em tudo, tá? Isso que é a realidade. Chegou num ponto que a sociedade americana estava cansada disso. Bom, pessoal, tem mais uma maneira de vocês se interarem das novidades do canal Orte da Guerra, que é se inscrevendo no nosso grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar a descrição aqui no nosso Leia Mais, aí vocês entram lá e os vídeos são sempre lançados com exclusividade. É mais uma maneira que vocês têm de estar em contato direto com o canal Orte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Nós estamos voltando amanhã sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Tchau, tchau!